Bom dia a todos, bom dia Paraguai e até mais Paraguai né, um dia só de Paraguai, agora vamos destino a Corrientes na Argentina. Rapaziada, acabamos de fazer a saída do Paraguai, tranquilo, só apresentar o passaporte, bate o carimbo e as tal à vista, agora vamos fazer a entrada na Argentina aí, vamos cruzar o rio Paraná, esperar o Lucas arrumar a GoPro dele, estamos saindo tarde daqui do Paraguai e se enrolamos com as barracas, com as bagagens, passamos num centrinho ali para comprar uma garrafa térmica de alumínio, por sinal um preço muito bom, 30 reais aí. Vamos lá, vamos lá. Bem-vindos à República da Argentina, isso aí, mais um país aí, alcançado na nossa expedição. aqui é a entrada por pousada, pousada, chega de foto Lucas, oh meu Deus do céu, tira uma fotinha minha então. Vou voltar com essa moto depois carregada de bebé. Pergunta pra policial aí Que tá na sua frente Mas acho que não Turistas é essa faixa aqui que eu tô Turistas Bom, vamos guardar na fila aqui, galera Até daqui a pouco Imagina Se necessita de passaporte Eu estou entrando Eu vou pra Corriente Desmontar a bagagem inteira Porque... Não, não, aqui, aqui, aqui Onde é que você vai? Ah, tá Porque... É meia hora É isso aí, vambora Saído de... Porjadas, né Vamos permanecer aí Mais uns 10 quilômetros E aí vamos mudar de ruta aí Acho que já é o início do Chaco, Argentina É, vai começar As... Policia Já mandou parar Ah, pra baixar a velocidade Muito obrigada Obrigada Você vai se mudançar Obrigada Obrigado Sim Oh Coucha Lada Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Saindo do posto aqui, acabamos de abastecer, bateu um rango, aquele miojinho saudável, né? Vamos seguir viagem mais 150km até Corrientes 110km é a média, viu? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Graças, amigo É, Lucas, agora vamos testar os seus baús aí, viu, parceiro? Eu já vou meter o louco aqui já no meio dos carros e se embora meu povo Não, só tem esse, ó, só tem esse, ó, 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 mete o louco aqui, ó, no cantinho e... E se embora... Já era... Já era... O pessoal falou aqui, parece que tem um acidente aqui com um caminhão e um cachorro, o caminhão acho que tombou aqui na frente, como vocês podem ver ali, ó... Vai devagar aí, Lucas... Vai devagar aí, Lucas... E aí E aí E aí E aí Então, se eu achar um posto legal com uma área de camping aí, eu vou ficar por lá mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Oito horas da noite e o sol começa a se pôr aqui no Chaco Argentino, Ruta 16. Tá curtando o carrinho, Lucas! Tá curtando o carrinho. Tá curtando o carrinho. Mais um pouquinho da Ruta 16, Parque Nacional de Troia. Só o resíduo que passaram na minha frente, o burbu, burbu, acho que sei o que é. O sol é assim, é reta e interminável. Agora são 8h40 da noite. O sol já tá bem baixo, mato de um lado, mato do outro, animal cruzando a pisca, voando na frente, como vocês viram. Então é bem o que dizem aí, nossos amigos viajantes aí. Temos mais um pouquinho de Chaco e depois já vamos sair fora. Até o presidente Roxas Penha. E aí o próximo destino é Termas de Rio, Rondo. Abastecemos aqui no posto, a gasolina tava quase acabando e o posto tinha estrutura pra camping, tinha lugar pra banho, mas, meu, tinha uns grilos que ia ser impossível dormir. Então vamos tocar mais 60 quilômetros até o nosso destino de fato e ver o que a gente acha por lá. Fala aí galera, boa noite. Chegamos aqui em Presidência Roxas Penha. E mais uma vez aí o mundo do motociclismo aí, da imandade, fez o seu papel, né? Entramos em contato com um motociclista aqui da cidade, através do nosso amigo Elcio de Marechal. E, prontamente, ele forneceu o apoio pra gente aqui na cidade. Estamos na casa dele, uma casa em obras e em construção. Ele não mora aqui. Instalou a gente aqui com ventilador, lugar pra gente dormir, com banho, geladeira. E foi embora, simplesmente foi embora. Disse que volta amanhã pra se encontrar conosco e fazer uns passeios pela cidade. Então, assim, mais uma vez, só tenho a agradecer os irmãos que a gente faz aí no decorrer dos quilômetros da vida aí, né? É isso aí, pessoal. Agora eu vou tomar um banho aí, dar uma descansada. E amanhã tem mais aí. E amanhã tem mais aí. E amanhã tem mais aí. Obrigado.